Olá pessoal do YouTube, mais um vídeo aí no canal. Desta vez aí eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse caminhãozinho aí com suspensão feito de chapa de cano de PVC. Então se você gostou já dá like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, veja aí o caminhãozinho funcionando. O molde que eu vou usar é esse aqui, são duas folhas, tem desenhado as partes curvas, uma na madeira que são as quatro rodas, o volante e os dois faróis e os que vão ser recortados na chapa de PVC, que é a suspensão, o engate e as laterais da gabina. E aqui tem a descrição de todas as peças retas que vão ser recortadas, o comprimento, a largura e essa última medida aqui é a espessura, ou seja, a madeira que vai usar. E aqui é a quantidade, que além dessas peças que tem aqui, para fazer a carroceria, eu vou usar mais ou menos 82 palitos de picolé, nessas medidas aqui. Já vou adiantar e vou fazer o recorte de todas essas partes retas aqui primeiro. Então vamos para o passo a passo. E aqui está recortada todas as partes retas. Agora eu vou passar os círculos para a madeira, que são as quatro rodas e o volante. Vou usar um compasso para passar o círculo direto na madeira. Esse meu aqui eu adaptei a parte interna de uma caneta, amarrei aqui para riscar na madeira já com caneta. Aí roda, elas têm um diâmetro de 5 centímetros, então faço uma escala no compasso de 2,5 e vou fazer o círculo da roda passando para a madeira. Vai ficar assim. E o volante é 3 centímetros de diâmetro, então faço uma escala no compasso de 1,5 centímetro. E agora eu vou fazer o recorte. Já recortei aqui. Agora eu vou recortar as partes que são em cano de PVC, em chapa de cano. Passei o desenho aqui com papel carbono e vou colar outra placa do mesmo tamanho aqui. Usando dois pinguinhos só de cola Tec-Colo para prender uma na outra. Para mim fazer o recorte aqui e já recortar as duas de uma vez. Vou usar essa lâmina para fazer o recorte. Vou fazer um furo aqui dentro com a furadeira para que caiba a lâmina, para fazer esse recorte vazado. E vou recortar essa parte também que é a suspensão. Agora eu vou só dar uma lixada para tirar essas rebarbazinhas que ficou sobrando. Vou lixar também todas as outras peças que foram recortadas. E as rodas, como sempre, coloco na furadeira com o parafuso. Para girar, para desfazer essas quinazinhas. E também para lixar. Lixei todas as peças aqui. E agora eu vou começar a montagem. Vou pegar o teto e vou colar aqui sobre o fundo. Colar aqui por cima. Assim. Depois eu vou pegar o encosto do banco. Vou colar aqui retinho com o final. Deixando uma brechinha do lado e do outro. Centralizando no meio. Vou fazer uma marcação aqui. De dois centímetros e meio para cá. Marca um pontozinho. E dois centímetros e meio daqui para cá também marca um ponto. E um dos dois pontos. Agora eu vou pegar o assento aqui do traço para cima. Agora eu vou pegar o andar lateral. Vou colar aqui alinhando com o teto em cima. E com o fundo. Deixando sobrando para baixo. Colo a outra do outro lado. Agora eu vou colar a frente. E vou colocar aqui na frente. E alinhar aqui com a parte de baixo. Deixar retinho aqui também. Pegar a parte do capô. Vou fazer um risco aqui. Dois e meio recuado aqui da beirada. Dois e meio. Vou pegar a barra de direção. E vou colar aqui no capô aqui do tracinho para cá. Deixando retinho aqui de um lado. Agora eu vou fazer um furo aqui no centro. Aqui no encontro de uma madeira com a outra. Pode até ser mais para o lado dessa maior. Um furo que entre um palito de churrasco apertado. Cola o palito de churrasco. Corta deixando dois e meio. E cola o volante no lugar. E agora é só colar a madeirinha no lugar aqui. Alinhado com as patas e alinhado com a madeira aqui. Agora eu vou colar o chassi aqui na parte de baixo. Aqui eu fiz uma marcação. Três centímetros daqui para cá. E três centímetros daqui para cá. Aí sobra só os cinco do chassi no meio. Aqui do mesmo jeito. Então aí fica fácil de eu alinhar. Esse não é colado aqui. Esse é aqui de lado. E aqui colado nessa face. Se quiser pregar um prego. Daqui para lá pode pregar para reforçar mais. E aqui também. Agora eu vou colar o lastro. Os dois calcezinhos do lastro. Colar um aqui no final. E um no começo aqui. E agora eu vou pegar o lastro. Centralizar aqui bem no meio. E colar. Mesmo tanto que sobrar para cá. Sobrar para cá. Agora eu vou pegar o para-choque traseiro. Colar aqui também dividindo. Mesmo tanto que sobrar para cá. Sobrar para cá. Agora eu vou pegar os dois retrovisores. Vou desfazer todas essas quinazinhas aqui de um lado. Agora eu vou colar aqui. Já deu acabamento aqui. Vou dar. Colar ele aqui. Mais ou menos no rumo do burrito. Daqui para cima. Dos dois lados. Agora eu vou pegar o para-choque dianteiro. Vou colar aqui. Alinhando aqui com a parte de baixo. Os faróis deles. Eu vou usar uma maneira mais prática. Vou pegar uma cravilha de 15 milímetros. E vou fazer a marcação aqui de 6 centímetros. Vou desfazer aqui essas quinazinhas. Já lixei. Agora eu vou fazer o recorte na linha. Está pronto. Fazer esse procedimento duas vezes. Que são dois faróis. Agora é só colar os dois aqui. Centralizar aqui mais ou menos uns 5 milímetros. Está afastado da belada. E afastado do para-choque também. E os faróis já estão no lugar. Passar a parte da suspensão do caminhão. Vou pegar os quatro arrebites 540. Vou desmontar eles. Vou reabrir os furos da roda. Que esse arrebite passe folgado. E vou fazer um furo no eixo. Que o arrebite entre apertado. Eu aconselho usar ou pinos. Ou uma madeira mista. Que aí quando ele for entrar apertado. Batendo. Pode ser que rache. Agora é só colocar na roda. Colocar no eixo. Bater aqui. Deixar uma folgazinha. Agora vou colar aqui. Na parte traseira aqui. Ele é um e meio por dois e meio. Então vou botar a parte de um e meio assim. Em pezinha. E vou colar aqui no PVC. Agora na da frente aqui. Já colhei a de trás. Na da frente aqui não é colada. Vou furar um buraco aqui no centro. Aqui. Aqui. Coloca aqui. E vê mais ou menos aonde dá para furar. Aqui que pega no meio da madeira. Um furo que passe um prego de ripa. Pode pegar o prego direto. Aqui na madeira. Eu vou só centralizar aqui. No meio. E apregar. Deixando uma folgazinha. Para que o eixo giro. Já preguei aqui. Amassar aí o preguinho. Agora eu vou fazer. Dois riscos. Um aqui. Aqui nessas quinazinhas aqui. E outro aqui. Aleatório. E vou centralizar aqui. Vou colocar os preguinhos. Só para servir como guia. E depois vou colocar cola. Coloco os pregos assim. Na coisa. Vou colocar cola. E guiar os pregos nos buraquinhos certos. Se quiser tirar o prego. Tira. No meu caso aqui. Eu vou tirar. E se não. Pode apregar para dentro. Agora eu vou levar o brinquedo ali. Para um lugar. Onde não esteja ventando muito. É até importante que apregue o prego. Porque nesse serviço que vai fazer. Agora posso ser que solto. E vou aquecer aqui. Mais ou menos. Nessa linha aqui. E vou puxar um pouquinho para cá. E vou aquecer aqui também. E também vou arrebitar assim um pouquinho. Para cima. Já aqueci. Aproveitei e fiz aqui. Atrás também. Aqueci aqui. Endronchei mais para cá. E aqueci aqui. E desci isso para cá. Ficou assim. Vou recortar essa pecinha do engate. Já recortei. É só fazer um furozinho aqui qualquer. Já furei aqui. E agora vou só colar aqui no local. Se quiser. Apregar um preguinho aqui. Pode apregar. Mas eu. Usei só a cola aqui. Lembrando que a cola que eu estou usando. É a Teccouro. É a cola que eu uso muito aqui. Segura em quase todo tipo de material. Então é a Teccouro que eu uso. Tive que descolar a suspensão aqui. Para colocar esses dois preguinhos. Para o eixo não girar todo. E vou colocar a suspensão no local novamente. E a parte do caminhão está concluída. Agora eu vou fazer a carroceria. Primeiramente vou pegar um palito de picolé e medir o centro. Depois vou pegar outro palito de picolé e colar aqui do tracinho que foi marcado. Depois pego outro palito de picolé e colo aqui. E depois com um alicate de corte vou tirar essa sobra daqui e colar aqui do outro lado. E aí vai ficar assim. E eu vou fazer 14 vezes. Vou precisar de 14 desse daqui. Está aqui os 14. Já vou deixar de lado. Agora eu vou pegar mais três palitos. Vou colar um no outro. E aí eu vou precisar de 7 unidades. Desse jeito aqui. E desses 7. Dois. Eu vou deixar inteiro. Vou pegar outro e vou dividir em 4 pedaços de 3 centímetros. 4 pedacinhos. E os outros 4 vou dividir no meio. Então vai ficar assim. Os 4 divididos no meio. 8 pedaços. Eu vou precisar de mais 21 palitos para complementar. Talvez até sobre um ou falte um dependendo da largura do palito que você vai usar. Então vamos à montagem. Vamos pegar 7 desse aqui. Vamos colocar aqui um pertinho do outro. Vou usar aqui essa régua e esse triângulo para fazer tipo um esquadro. Para deixar aqui certinho. E vou colocar 3 travessas dessas. Uma no começo. Uma no meio. Um ano no meio. E uma no final. E vamos colar. Dividindo direitinho. Já colei aqui. Já colei aqui. Agora é só fazer outra peça igual a essa. Tá pronto os dois. Depois alguma rebarbazinha que ficar só lixar. Agora eu vou pegar 7 palitos normal mesmo. Vou colocar eles bem certinho aqui alinhado. Vou colocar no esquadro direitinho aqui. E vou pegar esses dois que sobrou. E vou colar um no começo. E o outro no final. Já tá pronto isso aqui. Agora eu vou fazer outra pecinha parecida com essa. Só que com os dois palitos. Essas duas pecinhas inteiras. Alinhar direitinho. Colocar no esquadro. Vou colar um aqui. E o outro aqui. Prontinho. Agora eu vou pegar o caminhãozinho. Pegar essa última parte que nós fizemos aqui a maior. Colocar cola aqui e aqui. E colocar aqui. Essas quinazinhas aqui. Dividindo no meio. Mesmo tanto que sobrar aqui. Sobrar do outro lado. Agora eu vou pegar uma dessas cumpridas aqui. Colocar o caminhãozinho nessa posição. Pra vocês verem melhor. Vou colocar aqui ponta com ponta. E vou pegar uma pecinha das pequenas. Colocar cola aqui. E aqui. E unir. As duas partes aqui com ela. Vou pegar o outro do outro lado. E vou fazer do mesmo jeito. Lembrando de deixar alinhadozinho aqui fora. Mesma brechinha que sobrar aqui. Sobrar aqui. Sobrar aqui do outro lado também. Vai ficar quase rente. Vou fazer aqui de uma forma melhor. Vou colocar cola aqui. Aqui. E aqui. Já vou colar aqui no cantinho. Depois eu coloco aquela rebarba aqui. Agora vou colar esse de fundo. Vou botar cola aqui. Aqui. Já firma ele no lugar aqui. E depois coloco as duas pecinhas. No canto e no outro. E para reforçar mais. Eu vou dar só um pingo de cola. Instantânea aqui. E em seguida eu vou jogar um pouco de bicarbonato. Por cima para travar. Pingar a cola aqui. Vou gelar um bicarbonato aqui. E agora é só. Derrubar o. Tirar o pó. Vai ficar colado lá o cantinho. Fazer isso nos quatro cantos. E pode estar usando também. Cola quente. Aqui nesses cantinhos. Ou então pode fazer esses bastãozinho aqui. Completo. Até aqui. Eu quis fazer assim. Porque fica mais bonitinho. Ele não fica aparecendo muito. Pronto. Já coloquei aqui. Os quatro cantinhos. Pronto. Agora concluí. E agora eu vou. Pintar. A gabine. E passar um verniz em coluna. Nele todo. Eu uso aquela tinta. PVA. E um verniz spray. E qualquer marca. Para passar por cima da tinta. E na carroceria. Para deixar mais bonitinho. Está aí. Pintei dessa forma aí. Caminhãozinho. Cada um pode estar pintando da forma que preferir. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se sempre de compartilhar o vídeo. Se inscrever no canal. Dá um joinha aí. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Fui. Tinta-feira. 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 Obrigado por assistir.